As vacinas também as pessoas estão deixando de tomar dados alarmantes em relação a baixa vacinação, principalmente contra a hepatite. Vejam. O menor patamar de vacinação geral já registrado no Brasil desde que as campanhas começaram a ser realizadas em larga escala, e isso, como você adiantou, vale também para a hepatite B. O Brasil fechou 2021 com apenas 76% das crianças menores de um ano imunizadas contra a doença. Dados de 2022 registraram a queda ainda mais acentuada. Cerca de 75% das crianças foram imunizadas contra a doença. Aqui na capital, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a cobertura contra a hepatite B no ano passado ficou em torno de 80,9%, sendo que o ideal de cobertura é 90%. Essa vacina precisa ser administrada aos 2, 4 e 6 meses de vida. Então, papais, mamães responsáveis têm de correr à humanidade básica de saúde para deixar a carteira de vacinação em dia. Pensando nisso, a CEA GESP, aqui em São Paulo, vai promover amanhã um mutirão para frequentadores do local e trabalhadores serem imunizados e também terão um teste rápido de 15 minutos. E aí, se a pessoa for detectada com a doença, será acolhida e depois encaminhada para o tratamento adequado. Sempre muito importante, né? Claro, os papais e as mamães ficarem atentos com relação a essa situação.